Música Mas está bem atrás ali da linha da bola o time do Ijaci Olha o lançamento Vem para o Giovani lá pela esquerda O Juliano passou, mas a bola vem para o Mineiro Dominou bonito o Mineiro, bateu cruzado E é festa! Gol! Gol do Botafogo! Adivinha quem botou lá dentro? Mineiro! Mineiro, camisa 9, é bom de bola, é matador! Eduardo mata no peito na entrada da área, 42, quase 42 Reta final do primeiro tempo, cruzamento agora é bom O Jones livre para bater e é festa! Gol! Gol! Do Ijaci! Para deixar tudo igual! Aos 42 minutos, uma falha que não pode acontecer na defesa do Botafogo O lançamento veio, o cruzamento veio do Serginho Vamos ver o Botafogo de novo, o Pedrinho está aqui Cheio de moral, matou no peito ali Vem embora, o Juliano passa, boa bola para ele Juliano vai encarando o Mamá Traz, prefere fazer um break por ali Espera a chegada, é o Vinicinho Vinicinho chega, ajeita com o Juliano Botou na segunda trave, olha o Barreto escorando Olha o gol, vai pintar! É festa! É do Botafogo, é do Botafogo, é do Botafogo! Adivinha quem botou lá dentro? Tales! Tales, número 10 Aos 13 minutos do segundo tempo VAMOS! 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 VAMOS!